E você ligado no Premiere em todo o Brasil, você que continua com a gente do Sport TV no canal Campeão, falamos ao vivo da Arena Corinthians, décima primeira rodada do Campeonato Estadual, Corinthians bicampeão, é o segundo colocado do Grupo C com 15 pontos, tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, joga hoje diante da equipe do Oeste, Oeste que tem 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas na competição, é um jogo muito bacana para você curtir na tela do Sport TV e hoje com muitas mulheres marcando o presente. Vamos para o jogo, mexe na bola, Bocelli, até o Avelar, pé ganhou outra bola, faz o cruzamento, Bocelli, toca de cabeça, a bola vai embora, Mazinho, Mazinho mete três dedos, faz o cruzamento, vem um toque de cabeça, já passou para o jogado Michel Macedo, pé direita na bola, faz o cruzamento, a tentativa do Bocelli, uma, duas vezes, Pedrinho consegue fazer o cruzamento, ajeita 9, Bocelli de bicicleta, já autoriza, Sornosa, pé direito na bola, vem bola viajando, sobe para cortar aqui atrás, quem tirou foi o Canu, pela direita consegue fazer o cruzamento na área, não chega no Love, chega no Junoruxo, a sobra do Pedrinho, pé canhosa, Ralf vira lateral, faz o cruzamento, vem bola na área, a sobra do Bocelli, pé direito, bateu para o gol, frente, partiu Wagner Love, Bocelli passou, Pedrinho está na área, também Love, Bocelli domina, faz a inversão, joga a bola para o Uso, o toque do Avelar, voltou para Pedrinho, do outro lado, ajeitou, pé canhoto, faz o cruzamento, vem mais um toque de cabeça, Avelar, gol do Corinthians, uma, duas vezes, Danilo Avelar, marca, Sornosa de pé direito, vem bola viajando, vem um tizinho, a tentativa do Love, já domina, já está, a bola precisa para Bocelli, Bocelli está de frente, pé direito, Matheus Cavicchiori faz a defesa, o gol, Jadson pé direito na bola, vem bola viajando, vem um toque de cabeça do Henrique, a bola foi no, o time do Oeste vem chute de fora do Betinho, Cássio soltou, a tentativa do Oeste vem, Cássio do, puta, Love ganha, joga a bola por dentro do Jadson, toca na trave, já tinha acontecido isso na partida do Corinthians contra o Ceará, ele entrou numa situação, o mês nem acabou,